Oi, crianças! Bom dia ou boa tarde, seja a hora que for que você tenha um encontro com a gente. Olha aqui, hoje nossa aula é toda especial sobre algo que vocês gostam. Sabe o que é, crianças? Os nossos animais, isso mesmo, olha aqui. Nossa disciplina de hoje é natureza, isso mesmo, crianças. Olha aqui, que fofo! Esse cachorrinho aqui, uma pessoa está segurando ele, para que ele possa ter o contato com a água. E aqui ao lado, uma onça, só observando, certo? Mas sem a ajuda de pessoas. Vamos lá ver o que a professora preparou para você hoje? Olha aqui, crianças, os nossos animais domésticos. Quais são eles, crianças? Vamos ver? Aqui, essa cena aqui é do filme A Vida Secreta dos Bichos. Tenho certeza que você já assistiu. Olha aqui, aqui nós temos o gatinho, o cachorro, olha aqui, a cachorrinha, o passarinho, um ratinho. Tudo isso a gente pode ter em casa, né? Para cuidar, para dar carinho. Mas vamos ver eles separados? Olha aqui, o gatinho do filme e o gatinho real que a gente pode ter em casa. Vamos conhecer mais exemplos. Olha o cachorrinho aqui, olha o cachorrinho aqui, olha, do desenho e o cachorrinho real que a gente pode ter em casa. Vamos dar sequência. Olha o passarinho, crianças, que lindo, né? Mas os pássaros a gente pode ter em casa. Mas é mais bonito eles livres, voando pela natureza, buscando seu próprio alimento, né, crianças? Vamos lá, continuar? Olha, algo especial sobre os nossos animais domésticos. O que eles necessitam? Necessitam que a gente leve ao médico, necessitam que a gente alimente eles, crianças. Olha, que os cachorrinhos comendo sua ração, eles precisam de banho, precisam de todo o nosso carinho, atenção. Esses são os nossos animais domésticos, isso mesmo que a gente pode ter em nossa casa, né? A gente viu aí os passarinhos, os cachorros, o gatinho. Eu não coloquei aqui, mas também tem os peixinhos, né? Que a gente pode ter em um aquário. Mas vamos continuar conhecendo aí os animais. Nós vimos agora os animais domésticos. Vamos ver os próximos animais? Olha aqui, crianças. Quem já assistiu o Madagascar? Olha aqui. Eles mostram vários animais, mas os animais que aparecem no filme são todos selvagens. Professora, selvagens. O que quer dizer selvagem? Selvagem quer dizer que eles não necessitam da nossa ajuda para sobreviver. Eles vivem sozinhos, eles buscam o seu alimento, entendeu? Não precisa que a gente esteja um pouco perto para se alimentar, para beber água, entendeu? Vamos ver agora eles sozinhos também. Olha, crianças, que lindo! O leão é um animal selvagem, pois ele vive na África. Ele é o rei da selva, certo? E a gente não pode ter ele em casa, porque a gente não pode alimentar, porque a gente pode servir às vezes de alimentar ele. Ele pode morder a gente. Isso mesmo, a gente deve ter cuidado com os animais selvagens. Olha aqui a zebra. Que lindo, né, crianças? Vamos continuar vendo? Olha aqui quem é um animal selvagem, o macaquinho também. Olha o hipopótamo, a gente sempre vê aí na letra H, nas nossas atividades. Todos eles são animais selvagens que a gente não influencia. Cada um deles tem seu hábito, tem seu modo de viver e não necessita da nossa ajuda. Vamos continuar vendo o que a professora preparou para você? Atividade. Olha o relógio, chegou a hora da atividade, mas dessa vez vai ser no seu caderno, tá bom? A professora colocou um exemplo. Você pode dizer, professora, tem várias palavrinhas aí que estão pequenas, mas eu não sei copiar. Mas a mamãe ou o papai ou quem tiver com você pode lhe ajudar. De que maneira? Pontilhando dessas palavrinhas para você praticar a sua escrita, certo? No seu caderno vai ter natureza, seu nome, a data e você vai recortar. Recorte de revista, de livros antigos, tá bom? Aqui, quatro animais domésticos. A professora mostrou vários animais domésticos, né? E você vai escrever ao lado o nome de cada um, tá bom? E na próxima, professora, daqui são quatro animais domésticos. E o próximo? Quatro animais selvagens. A professora aqui, ó, colocou uma imagem de leão e eu escrevi o nome do leão. Isso mesmo, crianças. Fico muito feliz de compartilhar com vocês, de conhecer junto com vocês mais uma aula que a gente teve de natureza sobre os animais domésticos e os animais selvagens. Beijinho e até a próxima aula.